Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui já, assim, super... Ui, que fofinha que eu estou, com penteado, assim, a tirar o cabelo da cara, porque hoje a cara vai ser o vídeo. Eu vou mostrar-vos a minha maquilhagem diária, os produtos que eu tenho utilizado no dia-a-dia, nos últimos dias, em que eu saio de casa sempre, para ir para a universidade, para trabalhar, a maquilhagem que eu tenho feito sempre, assim, de forma rápida, eficaz, bonita, para a pele ficar, assim, com ar viçoso, para eu não ficar com ar demasiado apagado e cansado. Esta é a maquilhagem que eu tenho utilizado. Tenho utilizado uns pinceis diferentes, umas técnicas diferentes e, sem dúvida, alguns produtos diferentes que eu tirei do fundo da gaveta da maquilhagem. Portanto, tenho certeza que vocês vão gostar muito deste vídeo. Cliquem no gosto. Não se esqueçam, é muito importante que vocês subscrevam também o canal para mais vídeos. Fica à espera de vocês por aqui. Cliquem, então, no gosto e no botão de inscrição ou subscrever, inscrever-se. Enfim, cliquem por aí, amores. Vamos começar, amores. Eu raramente uso sombra. Normalmente, quando eu faço um olho mais elaborado, que é raramente, mas quando faço um olho mais elaborado com sombra, maquilho os olhos primeiro, depois maquilho o rosto. Mas como vamos fazer uma maquilhagem diária, com as coisas que eu costumo usar no dia a dia, vamos começar pela pele. Vamos preparar a pele. E eu tenho utilizado duas coisas. Tenho utilizado uma mistura de duas bases bastante antigas que estavam encostadas lá na minha gaveta de maquilhagem. Tenho esta aqui, Essence Camouflage 2 e 1 Concealer, que é bastante clarinha. Esta é a cor 30, que mesmo sendo supostamente uma cor mais escura, o tom mais escuro desta base é super clara para mim. Nem no pico do inverno consigo utilizá-la sozinha. E tenho misturado com esta base da Revlon Color Stay, que eu encostei totalmente durante imenso tempo, mas ela está ótima ainda. Então tenho misturado com esta para escurecer um pouco. E esta aqui é na cor, eu não sei, mas acho... Ah, está aqui. 320 True Beige. Eu tenho usado isto no dia a dia ou tenho utilizado só este corretor no rosto todo, porque eu ando a terminar com ele. E eu não percebo como é que uma besnaga tão pequena de 7 ml está a durar tanto. Mas eu tenho utilizado este produto no rosto todo, este corretor da Make Up For Ever Ultra HD, porque ele, para corrigir as olheiras, não serve. Ele não dura muito, não sei o que é que se passa. Se a minha pele o come ou se ele simplesmente desaparece com o tempo, porque eu corrijo as olheiras, fica espetacular, mas dali a duas horas já não tenho nada e já tenho as olheiras super aparentes. Então tenho gastado este produto no rosto todo e até tenho gostado. Estava agora aqui um bocadinho indecisa, não sabia se devia usar as bases ou o corretor, mas como nos últimos dias tenho utilizado o corretor, vou utilizar o corretor hoje para vocês verem o resultado do corretor aplicado no rosto todo. Como estou sem espelho, exagerei um pouquinho na quantidade de corretor aplicado no rosto, mas já vamos tratar disso. Limpei o pincel para controlar um bocadinho a quantidade. Agora apareço um fantasma e não sei se vocês reparam, mas ou pelo menos assim, olhando para o espelho de perto, reparto que as olheiras continuam sem corretora nenhuma. Para vocês terem assim uma noção. Talvez aqui, através da imagem, pareça que está tudo super cobertinho e que eu tenho as olheiras totalmente camufladas, mas não. Então vou passar agora só um pouquinho de corretor para o Longwear da MAC. Eu estou a usar a cor NC20, que é um tom mais amarelado, e vou pôr só mesmo um pouquinho para conseguir que estas olheiras durem pelo menos assim, parte do dia, cobertas, não é? O pó translúcido que eu costumo passar nas olheiras para selar o corretor está quase a terminar, então encontrei este pozinho aqui da Sephora também perdido na minha gaveta e tenho utilizado muito ultimamente, porque quero mesmo acabar com certos produtos que eu tenho e acho totalmente desnecessário comprar coisas novas. Temos tanta coisa guardada. Este aqui é o número 21, Claire Light, e é um pó da Sephora, assim bem clarinho. Então tenho utilizado este pozinho, assim com um pincel fofo, para camuflar aqui. Camuflar não, mas selar um pouco o corretor e aplico bem pouco pó, porque este pó tem talco na composição, então pode secar demasiado e tornar-se um bocadinho irritativo. Irritativo? Esta palavra existe? Não sei. Mas, então não ponho assim muito, estão a perceber? Ponho só assim um pouquinho de pó, sacudo bem o pincel, e é um pincel fofo, então não aplica muito produto de uma vez só, mas sempre consegue selar um pouco mais o corretor e fazer com que ele dure um pouquinho mais do que o normal. Então tenho utilizado muito este pó, quer aqui à volta dos olhos, quer no resto do rosto, que é o que vamos fazer agora. Para fazer as sobrancelhas, eu tenho utilizado este Brow Drama da Maybelline, e eu estou-me a rir porque eu já gravei este take e o pincel fugiu para o outro lado da sala, não sei como. E então eu vou utilizar este produto que eu gosto muito, já o uso há muito, muito tempo. Eu acho que vocês sabem disso, já mostrei em outros vídeos como é que eu faço, mas depois de limpar as sobrancelhas com um cotonete, eu pego neste produtinho, na cor Dark Brown, o meu tem cor, há outros Brow Drama que são em colores, que é só mesmo para pentear as sobrancelhas, e pego assim um pincelzinho e vou molhar assim na pontinha do produto, e vou corrigir aqui levemente algumas áreas das sobrancelhas que têm algumas falhas, e principalmente aqui o centro das minhas sobrancelhas, que são muito ralas aqui. É uma coisa muito rápida, não demora quase tempo nenhum. Já está, não faço assim com muito pormenor, nem muito demorado, porque também não gosto que fiquem muito artificiais nem muito marcadas. E depois o que faço é voltar com o produto, mas desta vez com a escovinha mesmo dele, e pentear as sobrancelhas, porque o produto assim fica mais espalhado, esfuma-se no meio das sobrancelhas que eu já tenho, e fica muito, muito giro. Bem, já temos aqui as sobrancelhas, já faz uma diferença, não é? E agora vamos tratar das bochechas. Nas bochechas, eu tenho utilizado muito este produto aqui, da quem disse Berenice, este é o pó multi-efeitos, e eu tenho gostado muito de utilizar este aqui, que apesar de ter uns brilhinhos, não ficam esses brilhinhos muito aparentes nas bochechas, então dá para fazer um sombreado muito bonito. Tenho utilizado assim um pincel normal, pequenino, de pó bem pequeno, que dá também para passar pós em áreas mais concentradas de rosto, como é o caso do contorno. E eu começo assim. Só depois do pincel ficar menos sujo do produto, é que eu começo a espalhar para o resto do contorno, porque senão fica aqui muito marcado, aqui perto da boca, e eu não gosto, acho feio. Então concentro assim, e quando o pincel fica mais limpo, é que eu começo a esfumar com o próprio pincel. Eu tenho gostado de fazer isto, de pegar no pincel só, meramente sujo de produto, e puxar aqui para cima, eu acho que dá um efeito assim super bronzeado. Não sei. E é discreto, não se nota nada, não é? Não fica tão marcado como aqui. Acho que fica giro. O blush, eu tenho utilizado novamente o meu amado blush da MAC, o Peachy Keen. Eu gosto muito deste blush. O pincel é o mesmo de sempre. É um pincel assim, fofo, mas com um corte diferente, da Real Techniques. Também uso outro, que vocês me perguntam imenso sobre esse outro, que é do eBay, que é exatamente igual a este. E eu já tenho um posto no blog a falar dos dois pincéis, do da Real Techniques, e do outro do eBay, que é igual. Por isso, cliquem aí embaixo que o link vai estar aí para vocês verem. Eu estou realmente a arranjar-me para sair hoje. Eu vou sair de casa, eu vou para a universidade de tarde. Então, estou a fazer uma maquilhagem realmente diária. Estou a fazer a maquilhagem que tenho feito nos últimos dias, a utilizar os mesmos produtos que uso nos últimos dias. Tanto é que eu trouxe-se uma necessaire super pequena com todos os produtos que vocês estão a ver. Os únicos produtos que eu não tirei aqui para a frente para usar foram estes. Foram umas pérolas bronzeadoras e alguns batons mais coloridos, que eu trago sempre, por alguma ocasião, que possa acontecer. Que assim dá para fazer um up na maquilhagem sem ter de alterar os produtos base, que são estes. Mas, realmente, eu tenho feito esta maquilhagem todos os dias. E hoje vai ser mais um dia comum, com uma maquilhagem igual a que eu tenho usado sempre. Tenho aqui um pincel língua de gato. Este pincel é muito utilizado pelos maquilhadores profissionais. Creio que ainda é utilizado por maquilhadores profissionais. Contem-me aí, maquilhadores profissionais que estão a ver este vídeo e se ainda usam este tipo de pincel. Eu gosto muito destes pincéis. São muito bonitos. Eu acho esteticamente gires. Só que, realmente, não são assim muito práticos para quem não maquilha profissionalmente. Mas eu, ultimamente, tenho utilizado este pincel para aplicar o iluminador. Sendo um pincel super firme, consegue aplicar o iluminador de forma muito mais concentrada. E não precisamos de pôr a mão. E, ao mesmo tempo, dá para dosear o iluminador sem ficar demasiado marcado. E eu gosto dele porquê também. Porque ele, sendo assim fininho, eu consigo aplicar o iluminador no topo do nariz. Assim, ao leve. De forma super concentrada. Não sei. Quando quero concentrar, consigo concentrar com este pincel. Quando quero espalhar, consigo também. Acho tão prático para passar o iluminador. Ó, consigo passar também aqui um pouquinho nas... Aqui perto das sobrancelhas. A sério, tenho gostado de passar o iluminador com isto. Portanto, creio que esta é a coisa mais esquisita que eu tenho feito ultimamente. É passar o iluminador com um pincel língua de gato. Ou língua de viado, como quiserem dizer. Tenho aqui duas máscaras de pestanas. No vídeo de Obsessões de Janeiro, mostrei uma máscara de pestanas waterproof da Essence. E muitos comentários disseram que essa máscara era muito dura, a custava muito a sair, deixava as pestanas muito sensíveis. E é verdade, ela custa muito, muito a sair dos olhos. Eu gosto muito dela. Mas como eu aqui em Guimarães sabia que ia estar super aterafada, como está a acontecer, e decidi não trazer as minhas máscaras waterproof para aqui e usar as máscaras normais que tenho. No momento, ando a utilizar então esta para pestanas mais longas, da L'Oreal. E ando a utilizar esta mini, muito, muito fofinha, da quem disse para a Nice. Eu ando a adorar esta máscara. Ela realmente dá um volume lindo. Então são estas máscaras que eu tenho utilizado nos últimos dias. Olhem só para isto. Eu gosto muito de perder tempo, perder, entre aspas, a pentear as pestanas. Indefinidamente, sem pressa, gosto mesmo muito. Olhem só para isto. E se calhar vou passar um bocadinho de máscara também embaixo. Que é uma coisa que eu faço raramente, mas ultimamente também tenho feito. Ai, estou fixo, estou agora a partilhar a minha maquilagem diária com vocês, amores. Vamos passar para o batom. Eu tenho utilizado muito gloss por cima de outros batons, coloridos, de cores que eu gosto de usar. Às vezes uso batons mattes normais, daqueles que eu costumo usar mesmo, e que eu tenho já há muito tempo, e ponho um pouquinho de gloss por cima, transparente, fica o máximo. Este produto entrou no vídeo de Obsessões de Janeiro, e eu tenho utilizado nos últimos dias, ambos deste mesmo conjunto daqui, com Double Touch, eu não sei se ainda existe, contem-me nos comentários, o número 1 e o número 2, o passo 1 e 2. Eu tenho utilizado muito este conjuntinho então da Kiko. 102 é o número dele. Isto é a minha maquilagem diária, isto é o que eu tenho utilizado nos últimos dias. Nos últimos dias também, quando me lembro, pego aqui no contorno, e esfumo um pouquinho só aqui no côncavo, mas é algo tão discreto, e que eu realmente às vezes me esqueço de fazer, foi o caso de hoje, até me esqueci, porque é uma coisa que eu não faço sempre, e nos últimos dias faço tipo dia sim, dia não, ou seja, não é algo assim muito recorrente, mas também não custa nada, só exemplificar para vocês, é só mesmo isto, para dar uma profundidade, e para a pálpebra não ficar tão clarinha. Espero que tenham gostado deste vídeo, amores, eu adorei a maquilhagem, é realmente uma maquilhagem ultra básica, dá assim um ar iluminado, fresco, porque é super nada, é quase uma maquilhagem nada, mas tem tudo aqui, não é? E vocês viram que eu não poupei nos produtos para a pele, por exemplo, usámos tudo, contorno, blush, iluminador, base, corretor, base digamos assim, corretor ainda por cima da cara, Jesus, que reboco foi este? Mas pronto, eu gostei de partilhar com vocês, porque realmente são coisas que eu tenho feito nos últimos dias, e que tenho aplicado no meu dia a dia, nos últimos dias, e que fazem muita diferença, fazem com que eu pareça mais fresca, acordada, e é muito rápido de fazer. Não se esqueçam de passar nas redes sociais, Karina, muito à frente no Facebook, Instagram e Blog, os links estão todos aí embaixo, não se esqueçam também de deixar o vosso comentário, ficar a guardar a vossa opinião, e as vossas sugestões, maquinadoras, falem-me sobre isto, de eu passar iluminador com este pincel, fico à espera das vossas opiniões, das vossas sugestões, eu tenho adorado passar com este pincel, apesar de, anteriormente, costumar passar mais com um pincel fofo, deste tipo, agora tenho utilizado com aquele, e tenho gostado, pelo menos, do efeito, acho que está fixe. Mas contem-me tudo, fico à espera dos vossos comentários abaixo, e é isso, amores, eu vou-me embora, porque tenho coisas para fazer, tenho que ir para a universidade a correr, já estou pronta, pelo menos isso, não é? Um beijo enorme, amores, até ao próximo vídeo.